E o descaso da empresa Gardênia, aviação Gardênia, na prestação de serviço aos usuários continua. A captolina Jaqueline Leite flagrou um vazamento de água dentro de um ônibus da aviação Expresso Gardênia, que fazia a linha Passos Belo Horizonte. Bem, pelas imagens é possível ver que uma pica d'água é formada e cai direto do ar-condicionado no meio do corredor, entre as poltronas. O flagrante foi feito pela captolina, que precisou do ônibus por motivos de trabalho. A passagem dela custou quase R$ 170. Em vídeos enviado ao Jornal da Onda, Jaqueline relata o ocorrido. Minha viagem para Belo Horizonte foi no dia 11 de janeiro, às 7 horas da manhã. Eu peguei o ônibus em Passos, da empresa Gardênia. E no início da viagem, assim, quando começou a sair da cidade, já começou a sair muita água do ar-condicionado. Mas não era pouca, era tipo uma ducha, assim, de meia e meia hora caiu uma ducha, incomodando a todos os passageiros. Minha poltrona era 24. E de 24 pra frente, no corredor ali, era impossível viajar. Tinha pessoas idosas, duas senhoras, eu ajeitei pra elas irem pro fundo, porque não tinha condições delas permanecerem ali. Então foi uma viagem, assim, muito tensa, horrível. A tarifa não é barata. E vários passageiros relatando problemas com a Gardênia. Todo dia é uma novidade. Um dia o ônibus começa a pegar fogo, outro dia ele atrasa. Até mandar outro ônibus demora aí 30 minutos, às vezes até horas, né? Então, assim, tá muito sério, assim, essa empresa. Quem for viajar tem que levar a guarda-chuva, extintor de incêndio, porque o negócio tá, assim, tem. Bem, ainda segundo Jaqueline, ela questionou a possível troca do ônibus, mas a informação no dia que ela recebeu é que não tinha outro veículo. Com a situação, os ocupantes precisaram encontrar outros assentos para seguir em viagem. Bem, a EPTV Sul de Minas, afiliada da TV Globo, pediu informações para a aviação expresso Gardênia. Segundo a empresa, o problema aconteceu na carroceria do ônibus, na parte superior. A nota disse ainda que o veículo tem drenos para escoar a água gerada pelo ar-condicionado, que, eventualmente, podem entupir com poeira e resíduos da própria água e, consequentemente, transbordar. Bem, a empresa disse que, assim que voltou de viagem, o ônibus teria passado pela manutenção de rotina. Ele foi recolhido para fazer a correção do vazamento e admitiu que, realmente, houve problema em duas poltronas. Abre aspas. Mas o veículo tinha lugares para que os passageiros afetados seguissem a viagem com tranquilidade. Fecha aspas aí a resposta da Gardênia, enviada em nota. Em oito horas e trinta e nove minutos, em novembro do ano passado, nós divulgamos aqui no Jornal da Onda que deputados da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas da Assembleia Legislativa de Minas Gerais pediram à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade a rescisão do contrato com a empresa de ônibus Gardênia, que atende 150 municípios nas regiões centro-oeste e sul de Minas. Bem, o deputado doutor Maurício, do Partido Novo, entregou ao secretário Pedro Bruno documento com denúncias como atrasos, problemas sanitários e de má conservação dos ônibus. Segundo o deputado, os ônibus da Gardênia estão mal conservados, têm parabrisas quebrados, sofrem constantes acidentes e sempre atrasam. O secretário Pedro Bruno afirmou que a empresa Gardênia já preocupa o governo de Minas, porque tem vários contratos com o Estado e tem sido uma das viações com o maior número de reclamações. Só em 2023, segundo ele, a Gardênia passou por 66 vistorias, que resultaram em 365 notificações de irregularidades a serem corrigidas. Agradecer ao secretário Pedro Bruno, da CINFRA, que está nos atendendo aqui mais uma vez nessa audiência que nós marcamos para resolver o descaso da Gardênia com a nossa população. A empresa Expresso Gardênia já há mais de 10 anos tem sido questionada pelos deputados, pelos prefeitos da região, que a população tem sido sacrificada. Primeiro com a má qualidade dos ônibus, problemas sanitários, problemas mecânicos, acidentes, atrasos, pessoas que precisam de uma consulta, atrasam duas, três horas, perdem a consulta, perdem o procedimento hospitalar. Então chegou a hora de tomar alguma atitude. E nós viemos aqui atrás do secretário, como deputado estadual, dizer que chegou a hora de fazermos a caducidade, que reza do contrato de concessão. Quando a empresa não cumpre o contrato, pode ocorrer a caducidade, e se for o caso de ocorrer a caducidade, que faça uma nova licitação com pelo menos duas empresas, para que tenham da concorrência pública. Senão a empresa pode cair de novo nesse caso que está acontecendo com a Gardênia. Então agradeço para o secretário que nos recebeu com muita cortesia, secretário. Deputado, sempre a satisfação a receber aqui no nosso gabinete, para tratar de um tema fundamental, que é o tema do transporte intermunicipal de passageiros. A nossa preocupação principal é com a segurança de milhares de mineiros que utilizam diariamente o transporte intermunicipal para seus trocamentos a trabalho, tratamento de saúde. Então, hoje eu recebo com muita responsabilidade a demanda do senhor. Infelizmente, a Gardênia, que é uma funcionária de várias linhas aqui do estado, não vem prestando um bom serviço. Ela é uma das campeãs de reclamação. E nós temos adotado, e desde que assumimos que intensificadas as ações de fiscalização, estão apenas no ano de 2023. Já fizemos 66 fiscalizações à Gardênia. Mais de 365 notificações por índices que não contemplam a previsão contratual. E nós temos atuado dentro do contrato, atuando sempre com o direito também à ampla defesa, para que a gente possa resguardar o interesse e a segurança dos milhares de mineiros que ele vai ter. Então, recebo com muita responsabilidade, vamos tomar todas as providências que tiverem aqui ao alcance da Secretaria, para que a gente possa segurar, em primeiro lugar, a prestação de um bom serviço, de qualidade para os mineiros. E que a gente possa, dado o direito devido à defesa, também poder tomar as providências necessárias para uma empresa que não vem crescendo o serviço adequado à população.